O primeiro grana é depois É um pichão assim, não sei se é um... Para, quebra! Oh neném! Fala galera do canal Pesca e Arte! E tutoriais! Galera, começando a pescaria agora Deixei... Pegar né Tinei? Para começar a gravar Tinei, hoje é o barqueiro e meu cunhado Hilton Está de férias, só vai estar amanhã comigo aqui E olha o tamanho dessa menina que nós pegamos Né Tinei, a pescaria hoje está prometendo Tomara, velho! Hoje pela primeira vez não vim pescar de tarde Hoje eu estou desanimado Geralmente a gente pesca de manhã, né? É, isso mesmo E aí vamos ver o que tem para nós Hoje nós estamos com uma tarrapona aqui Colorida Deixei a malha 7 em casa A malha 7 é mais quando a gente pesca o dia todo Quando eu canso com essa aqui Eu pego a malha 7 Bora ver se tem mais radinho aqui Aí, né? E o dia está de folga amanhã ou é mais? É porque amanhã, Tinei É dia dele Ele só trabalha à tarde Ah E aí no caso ele vai vir de manhã Meio dia nós temos que entrar lá Ah, então não dá para pescar quase não Pauzinho aqui Dá para encerrar Vamos pegar peixe aqui, velho, que nós subir Posso pular, Tinei Ah, ah, ah Como é que Deus achou bom, hein? E o Jogo aqui não enganchou aqui, não Deixar rasgar, não E aí, Tinei, olha uma menina aí E aí, velho Vai embora, sujeito E soltou, não soltou? Soltou E aí Oi galera, mais uma Boa Aperta dentro só o Pela agora de tarde, hein Tinei? Com certeza Oi galerinha Tinei, hoje é hoje, velho É Deus te... Deus te... Deus te... Nós estamos precisando de dinheiro, velho De grana, né Tinei? De peixe, peixe Grana vem depois É É É Isso É Eu tava falando dessa mãe, Tinei? Só para a queda Depois você manda pra mim, viu, mei? Ah Eu quero dessa colorida aí, ó Mostrar pra Clóvis Aí, Tinei, depois eu queria mandar alô Para os seus colegas aí Hum Dá vontade, né Tá bom, mei, obrigado Vamos pensar aqui Bebeu Bebeu, né, mei? Bebeu, Clóvis É Um peixão assim Não sei se é um... Para a queda Oh, neném Ha, 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 ha Aí você vai pegando é tudo, hein Mas fecha que aí tem um, né É É, aqui eu vou gastar, né Tinei? Hum Aí, galera, tá gostando aí, ó Like Abusa no like, hein Tarrafona nova Colorida Colorida Semana vai ter teste de tarrafa aí Semana vai ter teste de tarrafa aí Semana vai ter teste de tarrafa aí E eu vou estar... Mas meu tio Léo Irmão do Tinei aqui, ó Lá no estádio de futebol treinando Testando as tarrafas Não perca Não perca Não Vai ter uma malha 5 e uma malha 7 Colorida também, igualzinha essa aqui Mas tava falta dessa aqui, Tinei? Não veio, não veio nada Nada, é? Foi você que fez, foi, Mãe? Foi nóis Hum Pois é, Mãe, no lugar que... Nós tava com fé, não veio, né Hum? Lugar que eu tava mais com fé e não veio Pois é, você tá rapado aqui Vem rapando bem, viu Vem dar uma... Pois é, mas Essa que vai vir agora, ó Tá afastada Eu gosto da cor das bichas dessa Bate Esse Quando não bate, pode puxar, pão É mesmo Batei já Hoje tá ensolarado Tão bem... Vem braço com pobreza 1 Não vou sair do que pôr agora, viu, Mãe? Ai, paraquedas Ai, paraquedas Bicho aí, não tem vez não Bateu, já era Já tava feita a arremendadinha Pois é Vem na chaveira Vamos lugar, pro lugar de fecho, né Pois é, Mãe? Eles pegaram aqui, os pescaros A gente ir para lá Olha o fio Será que a cara conseguiu passar com esse fio aqui, bicho? Viste pôr Foi embaixo que os... Os tucu, né, né, Mãe? Pulou O corpo saltando, ó Ó, agora sim, ó Aí, cucu, Mãe Aí vem Já telefonou É um, né, Mãe? É um aí Eu gosto, Tio E a bicha é grande, hein, Tio Deus te ouça, né Boa, forte É muito grande não, mas é boa É muito grande não, mas é boa Ei, Deus do céu É daqui pra baixo É O certo mesmo é nós ter pescado ontem Ei, caramba Não dá pra vocês virem ontem não, né, Mãe? Não dá pra vocês virem ontem não, né? Não Ontem não Eu só tenho... Eu só tenho... Eu só tenho quebrado Eu só tenho quebrado Eu só tenho quebrado Nem E aí E aí Ó, Mãe E aí Cucu, Mãe E aí, Lopes Cucu, Mé No caí é... Tô gostando Tô gostando, Tô gostando Não foi embora, Mãe O que foi? Peraí, tá aí. A alfa tá arremedada, moço. É. Adoro dar o tamanho da bicha. Boa. Ai, que beleza. Essa é a nossa. Passa na maia, não. Olha aí, galera. Arrozão aí. A bandeja. Comer com arroz, né, filho? Essa é pra comer com arroz. O que é isso? O que é isso? Não. Ave Maria, sabe o que é isso? O que é isso? Ei, eu vou fazer uma pinça. Ah, mulher. Que legal do Cearense, né? É. Embora? Nada. Tá arremedada. Agora bicha bonita, não, moço? Olha a cor. Colorida, vermelha. E arrozado. Peraí, deixa eu pegar. Eu não lacei. Não lacei nem assim pra pegar três bambins. Você quer ver? Pega. Hum, samba. Você achou ela no raso ou não? Hum? Pra jogar aonde? É. O que é isso do arco aí? Ó, tá caindo paraquedas ou não, hein? Ah, rapaz, é ousada. Só paraquedas. A senhora tá correndo, tá aguentando aqui, tá mais doendo ainda. O catapos de meio de leu lá é cinco quilos, né? quase sempre eu rebentei aqui de um é? nossa mãe é pesado é a outra lá é mais feita descanta aí tem que ter espuminha aí pequenininha, sabe? deixa eu romper cuidado as fotos pra cá, viu? sou meio teimoso aí sim, só pra tirar dúvida deixa eu ver, aqui assim, ó aí aqui que o bicho pulou ai, se eu não me jogasse ai não? não, então é pra cá só bateu só bateu só ela aí, ó essa foi a praça que correu fugiu pro meio que malandro não passa na manha não rapaz, eu gostei dessa linha grossa no saco boa ideia, viu? ela pega mais tilapa do que aquela outra lá pois é, sabe por que? aí no saco não tem buraco e faciliza pra você tirar o peixe soltinho, né? você viu que a linha do saco é azul, ó mas nós estávamos com a cabeça aqui no reino com os barcos acho que é diferente demais nós pescamos aqui com o pau o leomar foi? vixi é levinho também foi foi não, eu digo você pescando com ele pode que não vem tirar reino tirar reino o leomar é vinho também pode que não vem tirar reino o leomar é vinho E aí E aí E aí E aí Essa é bonita viu Eu quero fazer uma Eu quero fazer uma Eu achei que você tinha comprado E aí E aí E aí Ela não solta a cor né? Não desbota não? Nada A linha já compra Eu não sabe que os caras gostam de te tingir Aqui não, aqui é original Não vai te tingir Eu sei As duas que eu estou aprontando lá Ó Médio Tem um troquinho aí Só corre para cá, você viu? Olha o espumeiro aí É uma no pano Ah o bicho não sabe Faz uma pequena Faz uma folia dessa toda Pois é E as feminha Barriguinha Barriguinha cheia Vai para o bravo O que está aí Filho? No meio né Beio? Só ajeitar aqui O cara pega um Domingão aqui ó Sol rachando aí E aí O que é que pediu nós fazendo? As rotas aí para trás E aí 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 os peixes que vem às vezes que a gente se batou fez esse vulto filápia é pegada na lagoa né é, pegada de pé queimar foi você que pegou olha lá quem pegou o morão né tem mais lenço esse jeito mas tem enganche demais é, tem peixe né tem peixe né o pauzão de lenha boa ali ó você vai agarrar rápido no lugar se apegando às vezes você pode até arriscar um pouco agora quando não está pegando também é melhor jogar só tendo aquela cerca ali né e depois nós desce né é lá só pega roxo né lá jeito né aê garota esse abril bonito pode virar mãe ela é um pedacinho aí que eu não fiz a cor dela aí duas né duas não é não, aí é pau aí galera ó espero que vocês tenham vou estar finalizando esse vídeo e já vou começar a gravar outro vídeo ali para não ficar muito grande mas é bom que fechamos esse vídeo né Tirem com duas chaves de ouro com chave de ouro né é eu vou contar essa não falta a beirada ali essa é grande eu vou também tomar uma aguinha né queira assim queira não tá quente tá ventando mas tá calor né Tirem olha que tilapou na boca é tá doido valeu galera até o próximo vídeo se Deus permitir e aí e aí e aí e aí e aí